Menino que vai pra feira Vender sua laranja até se acabar Filho de mãe solteira Cujo de ignorância tem que sustentar É madrugada, vai sentindo frio Porque sucesso não voltar vazio Amanhã arranja um outro balaranja Esse filho vai ter que apanhar Menino que vai pra feira Vender sua laranja até se acabar Filho de mãe solteira Cujo de ignorância tem que sustentar É madrugada, vai sentindo frio Porque sucesso não voltar vazio Amanhã arranja um outro balaranja Esse filho vai ter que apanhar Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Comprar laranja, 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 doutor Ainda dou uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar Comida é pouca, muita é roupa Que a cidade manda pra lavar De madrugada ele menino acorda cedo Tentando encontrar o chupo De viver até crescer e a vida melhorar Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Comprar laranja, laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Comprar laranja, doutor Comprar laranja, doutor Comprar laranja, laranja, doutor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar Comida é pouca, muita é roupa Que a cidade manda pra lavar De madrugada ele menino acorda cedo Tentando encontrar o chupo Comprar laranja, doutor Comprar laranja, doutor Ainda dou uma de queda pro senhor Comprar laranja, dor Ainda dou uma de queda pro senhor Com a laranja Com a laranja